O projeto da Colcha, ele surgiu de uma discussão da Comissão Estadual do Meio Ambiente no ano de 2012, 11 anos, quando nós decidimos o que íamos fazer em termos de Estado. Então, decidiu, a sua comissão decidiu que as escolas estaduais tivessem um dia de mobilização. Essa parceria, ela é seduque e serma. Então, as escolas, a partir do dia de mobilização, sistematizaram, a partir de suas reflexões, as suas identidades em prol da educação ambiental. Esses pedaços de pano, que foram sistematizados, foram posteriormente costurados, formando colchas. Essa colcha foi um momento de sistematização, de dramatização das questões ambientais nas escolas estaduais do Estado do Rio Grande do Sul. A partir dessa etapa, desse momento de centralização, a ideia foi, então, enquanto seduque, provocar para que as escolas garantissem a educação ambiental como tema transversal no projeto político-pedagógico. Então, esse foi o início. Hoje, nós temos, então, a diretriz, enquanto educação ambiental, que ela seja organizada em projetos contínuos, em projetos de Estado, para que a gente trabalhe sempre a educação ambiental de forma saudável e com qualidade. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir... Obrigado.